Olá, amigos! Olá! Olá, Herói! É bom ver você no Parque de Balões! Amigos, gostariam de brincar de encher balões coloridos? Sim! Muito bem! Sim! Vamos brincar! Você está pronto, Herói? Claro que sim! Muito bem! Vamos pular! Adivinha qual é a cor do balão? Isso! É um balão da cor laranja! Muito bem! Vamos continuar! são a! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular! Adivinha qual é a cor do balão! Isso! É um balão da cor branca! Muito bem! Outra vez! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular! Adivinha qual é a cor do balão? Isso! É um balão da cor azul celeste! Muito bem! Outra vez! Vamos pular! 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 Adivinha qual é a cor do balão? Isso! É um balão da cor roxa! Isso é muito divertido, herói! Hoje aprendemos muitas cores brincando com balões! Vamos nomeá-los novamente? Sim! Um balão da cor laranja! Um balão da cor branca! Um balão da cor azul celeste! E um balão da cor roxa! Como é bom poder aprender juntos, amigos! Brincar com balões me deu uma ótima ideia! Vamos cantar a canção do balão? Sim! Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também! Os balões são vermelhos, os balões são verdes e amarelos também! Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também! Os balões são vermelhos, os balões são verdes e amarelos também! Os balões são verdes e amarelos também! Os balões são verdes e amarelos também! Obrigado.